E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Eu Resolvi Mudar E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer este delineado aqui que vocês estão vendo Olhem só, é um delineado super bonito, não precisa de muita maquiagem É só o delineado e os cílios postiços e acabou Fiquem com o passo a passo e eu espero que vocês gostem Bom gente, eu já tô com um delineadorzinho aqui no olho Mas isso não vai interferir em nada na explicação que eu vou dar pra vocês Pra falar a verdade, a maioria das vezes que sai um delineado super diferente É porque eu errei no delineado e fui consertar Aí eu fui consertar e aí você vai consertando, vai consertando E vai transformando o delineado numa coisa maluca, entendeu? Eu vou precisar usar um espelhinho aqui gente, senão eu não enxergo direito, tá? O primeiro passo quando vocês forem fazer esse delineado É fazer a base do olho Você tem que fazer um traço seguindo a parte mais baixa do olho Em direção à sobrancelha Você faz esse traço e depois você vai fazer a parte do delineado na base dos cílios Você vai fazendo o delineado acompanhando o formato do olho E aí quando chegar no cantinho, você une as duas partes O traço que você fez embaixo e o traço que você fez em cima Acompanhando a raiz dos cílios Uma coisa legal também de explicar pra vocês É que é legal vocês fazerem um puxadinho com o olho aberto Porque se você fizer com o olho fechado Você perde um pouco a noção de direção do puxadinho E isso vale também pra parte de dentro do olho Não façam com o olho fechado Tentem fazer com o olho aberto Que o resultado vai ser bem melhor E aí é só ir fazendo, gente Vai preenchendo, vai fazendo o formatinho Até vocês acharem que fica bacana Galera, não tem segredo É claro que é necessário prática, né? Muita prática pra vocês conseguirem fazer tudo certinho com mais rapidez Mas assim, quando for fazer o delineado Esquece da vida, entendeu? Tipo, se você não tem prática Vá com muita calma, com muito cuidado Pra não borrar Porque quando borra é mais difícil de consertar Mas não tenha nenhuma pressa Eu vou fazer do outro lado E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês Prontinho, gente Já fiz os dois lados É claro que colocar um cílios postiço faz muita, muita diferença Eu vou colocar um aqui só pra vocês verem o resultado final Ó, gente Coloquei os cílios postiços E olha que diferença que faz Eu esqueci de fazer, ó O acabamentinho interno Porque tá vendo? Esse tipo de delineado deixa o olho maior Mas eu acho que não fica muito bonito Não fica muito combinando A parte aqui da maquina No cantinho interno do olho É ficar sem cor Então, eu vou usar um lápis preto Só pra dar um acabamentinho aqui, ó Olha aqui como fica um acabamento mais interessante Prontinho, gente Olha aí Não é muito difícil Só precisa de um pouquinho de paciência E sim, colocar cílios postiço faz muita, muita, muita diferença O delineado pode ser maravilhoso Mas se os cílios não estiverem assim de acordo, combinando Não vai ficar assim, tão impactante É isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se restou alguma dúvida É só me deixar aqui nos comentários Que eu sempre respondo Beijinhos na Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau